Olá pessoal, é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, na nossa prestação de contas semanal. É sempre muito bom estar conversando com vocês. E nós temos aqui hoje duas notícias muito legais. A primeira é o Olaria Fashion, é a valorização do serviço, do produto do bairro de Olaria. É a valorização do empreendedor de Olaria. Meus parabéns a vocês de Olaria por essa iniciativa em que o nosso governo se sente absolutamente contemplado e feliz de estar participando, de estar parcerizando essa ação. E você não deixe de participar. Nesse sábado nós vamos ter o dia inteiro em Olaria de várias atividades. Preços bons, com serviços de qualidade, produtos maravilhosos. Participe, dê força ao bairro de Olaria, porque a Olaria merece e nós temos certeza absoluta que será mais um grande sucesso. E além disso também, nós vamos entrar agora, dia 1º, é o dia do idoso. Nós vamos ter uma semana inteira de comemoração. Aliás, já começamos a comemoração durante essa semana, com várias atividades, atividades importantes de prevenção de saúde, de cultura, de lazer, de entretenimento, de palestras. Enfim, são atividades vivas que fortalecem cada vez mais você idoso, você idosa. Meus parabéns, curtam bastante, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.